Música É foda ser taxado de doido, vagabundo mais Como tudo deve ser, foi quando eu te encontrei Ouvindo o sonho, olhando o mar Foi quando eu te encontrei, ouvindo o sonho, o mar rolar Eu não se odeio, nem quando conturou demais Como tudo deve ser, tuas balizas, o nosso sistema Sigo imprimindo o meu sonho na história Como tudo deve ser, um belo sonho, nem para despertar a minha vontade Tudo maravilha pra te reencontrar, me livre do que não consegui mudar Tudo que foi feito em troca de uma amizade Mas, foi quando eu te encontrei, ouvindo o sonho, olhando o mar Foi quando eu te encontrei, ouvindo o sonho, o mar rolar Muito bom, Rony, pra usar os clientes Segui sempre, senti muito orgulho de tudo que eu fiz E eu não preciso de promessas, acho que você também Eu não tento ser befeito e acho que você também Dias e noites tentando no que fiz Eu sou um vencedor, eu lutei pelo que eu quis Mas qual não pode mais mudar? Tanta noite errada! Foi quando eu te encontrei, ouvindo o sonho, olhando o mar Foi quando eu te encontrei, ouvindo o sonho, o mar rolar Foi quando eu te encontrei, ouvindo o sonho, o mar rolar Foi quando eu te encontrei, ouvindo o sonho, o mar rolar Aplausos